Pensando em oferecer qualidade devido aos consumidores, a família Santos deu início a uma produção orgânica em Ivoti. Eles lembram que não foi nada fácil empreender nesse ramo, principalmente sem condições de investir em irrigação e por não ter a venda garantida antes de conquistar a certificação. Quando a gente começou a produção por falta de condições, a gente molhava com regador, então cada canteiro tinha três tonéis para molhar, e a gente molhava com dois regadores e 24 canteiros. Então no inverno a gente acordava às 5 horas, 5 e meia da manhã para molhar, para não perder a produção por causa da geada. Era uma água fria, congelante, a gente vinha toda encasacada porque era muito frio, as mangas a gente molhava, mas enfim, era tudo para não perder a produção e depois ainda de molhar a gente se preparava a colheita para poder entregar. E a gente ia entregar sem receber uma venda certa. A gente saía com 10 caixas de alface, mais ou menos, né amor? Ia de lugar em lugar para oferecer. E quando o João vinha, assim, cada dia era uma coisa que tu não sabia, era uma coisa incerta. E o João ia voltar, chega a me arrepiar, a gente se emociona porque... E aí a gente não fez financiamento de nada, foi tudo com os recursos que a gente tinha em mãos naquele momento, né? E como a gente não era certificado e a produção estava em transição, era orgânica, mas estava em transição pelos termos certos, corretos, né? Então a gente não divulgava que tinha, a gente não tinha hoje os clientes que a gente tem, que já vem, já tem as compras certas, né? Que já fazem reserva e tudo mais. A gente colhia, pôs lá no carro e saía oferecer. Saía oferecer nos mercados, nas fruteiras, né? A gente fazia dois irmãos e votiça na Seia Velha e vendia 20 reais, né? Isso foi uma grande conquista. Chegar com o pit, o João vinha assim, ah, eu vendi, pegou quatro caixas. Era uma alegria pra nós, porque a gente não sabia quanto que a gente ia vender. Começamos com duas variedades. Inicialmente era rúcula e alface. Por quê? É mais fácil se cultivar no sistema orgânico e a gente tinha que ter uma produção a ser certificada e eram alimentos que eram mais fáceis de chegar e oferecer nos mercados, nas fruteiras. Só que aí nós tínhamos que ter uma produção a ser certificada e a gente tinha que vender alguma coisa. Quando nós já estávamos com a transição mais avançada, iniciamos com tempero verde, beterraba, cenoura, repolho, couve. Nós fomos certificados com 12 alimentos. Agora, já na renovação da certificação, já foi renovado com 36. A meta de produção tem que passar de 120. Meu pai chegou a produzir 120. Então, eu quero chegar nos 120 tipos de alimentos, tipos de diversidades. Em todo o território brasileiro, eu posso trabalhar com o meu certificado. A gente tem o CNPO. Até no meu cartão de visita já vai o meu CNPO, que é o Cadastro Nacional de Produtor Orgânico, que é vinculado ao MAPA. Se você entra no site do Ministério da Agricultura e busca ali produtores orgânicos, vai achar lá meu nome e todo o meu histórico ali de produção. A EMATER apoia a produção de alimentos orgânicos. Apoia porque existe um mercado interessado que está querendo adquirir esses produtos em função da necessidade do consumo de alimentos saudáveis. E apoia também porque considera que isso possa ser fruto da paixão dos nossos produtores, no sentido deles acreditarem numa forma de vida, num modelo de produção diferente do convencional. Nossa Forma EMATER visita esses produtores, estimula esses produtores a produzirem alimentos saudáveis, num segundo momento certificados ou não, porque existe demanda, existem políticas públicas que podem ser, a exemplo de VOTI, políticas públicas que estimulam a produção de alimentos orgânicos para alimentação escolar. Esses produtores têm acesso, dentro de certos requisitos, a crédito. Os créditos são de origem federal e eles são certamente um elemento de estímulo muito importante, uma segurança, inclusive, que os produtores têm para que possam produzir, no final das contas, alimentos saudáveis, adequados ao ambiente que vivem e respeitando os limites. Sem EMATER eu não conseguiria chegar aqui. Com a conquista da certificação, Bonifácio pôde expandir a produção, aumentando assim também a diversidade. E foi com o auxílio da tecnologia que atualmente 80% das vendas são encomendas feitas pelas redes sociais. A feira de VOTI, da sexta-feira, é só para produtores certificados. Eu, com diversidade, eu tenho um ecoclima diferente na minha produção. Eu tenho um manejo de rotação de cultura, que tem que acontecer no sistema orgânico, teria também que acontecer no convencional. Eu tenho um sistema de consorciamento. Tu vê ali morango, pitaia, alface, couve, rúcula. Consorciamento de plantas. Esse consorciamento que acontece me ajuda a inibir diversos tipos de doença, diversos tipos de insetos. Não é atraído ou é atraído naquela cultura e não naquela. Então, eu consigo salvar, nem que eu perca aquela ali, eu salvo outra. Eu consigo transformar todo esse ecossistema tendo uma diversidade. Cada semana eu tenho uma lista. Cada feira, cada entrega eu tenho uma lista. Isso é atualizado a cada feira, a cada entrega. Então, eu geralmente passo para a Bruna umas 10 horas da manhã a lista do que vai ter na feira ou na entrega. Eu ando toda a propriedade, vejo o que eu vou ter para colheita. Fruta, legumes, abóboras, folhosas. Aí passo para ela, eu vou ter isso aqui e isso aqui para essa feira. Aí, a partir das 10 horas, ela lança ali no Facebook, no WhatsApp, para os clientes e as pessoas vão escolhendo. Eu envio para os clientes de uma vez só. Seleciono todos os clientes de Vuti, Santa Velha, Novo Hamburgo e São Leopoldo e disparo automaticamente. Eu vou recebendo os pedidos conforme eu recebo no celular. Eu vou por ordem de envio. A gente sempre coloca o CNPO, porque a gente gosta de deixar bem estampado o que a gente é. um produtor certificado. E a cliente estava passando pela feira e retornou pelo simples fato de se admirar porque a gente estava com um CNPO na frente da bancada. Porque ela disse que nunca viu um produtor orgânico expor o CNPO, que é o Cadastro Nacional de Produtor Orgânico. Que se entrar no mapa, pesquisar pelo número do CNPO, o nome do João Paulo, que está cadastrado no nome dele, vai estar lá que a gente é o produtor certificado de Vuti. É o cadastro que todo produtor orgânico deve ter e disponibilizar para quem quiser, para conferir se realmente ele é o produtor ou não. Enquanto a gente não era certificado, a gente podia usar o termo de sem agrotóxico, mas como orgânico a gente não tinha permissão. O casal mostra de que forma a certificação impulsionou o empreendimento, garantindo renda e qualidade de vida à família. Hoje nós fazemos a entrega a domicílio e fazemos as feiras e pagamos muito o que nós estamos investindo na propriedade e também o arrendamento da área, que é a área arrendada. Estamos investindo muita coisa na área, que é uma área de três hectares, então é uma produção nova, requer de bastante ainda investimento dentro dessa produção. As vendas que nós fazemos hoje pagam toda essa questão de arrendamento, de produção, de investimento para produzir mais cultivares. A gente está investindo praticamente 80% do que a gente está ganhando ou até 90% do que a gente está ganhando está sendo investido na produção. Mas é tudo muito bem pensado, porque a gente não pode dar o passo maior que a perna. Então a gente se comunica, a gente conversa, pergunta o que você acha de a gente fazer assim, porque como ele é da produção, eu sou parte financeira, administrativa e tudo mais, então ele pergunta para mim se a gente consegue. Agora, Bonifácio e Bruna também já produzem e comercializam mudas da produção e sonham ainda mais alto, querem inaugurar um restaurante e futuramente uma pousada, tudo baseado em muito amor e dedicação ao trabalho para a melhoria da qualidade de vida. No final das contas, nós temos produtores que estão satisfeitos com sua produção, entendendo que existe um contexto muito maior que tem que ser avaliado, não apenas de explorar a terra, mas dar algo em troca também. E o fornecimento desses alimentos saudáveis nos interessa para que se possa servir a uma população e que com isso aconteça o melhor do ponto de vista da nutrição. O princípio é isso, eu falo, você quer produzir orgânico, eu digo assim, o produtor orgânico já começa nem de casa, a relação com a família, a relação com a comunidade e assim vai avançando, a relação que você tem em respeito à natureza, ao meio ambiente, entende? Até o nosso lixo é monitorado, entende? Cada lixo é uma coisa, tem um lixo seco, lixo orgânico, aquilo que o resíduo que vai para os animais, entende? Então começa daí, aí que eu vou entrar assim, parte produtiva. Antes da parte produtiva, tem vários critérios que a gente tem que levar em consideração. Não é só chegar e falar, você quer produzir tal coisa, vamos lá produzir tal coisa. Não, se você não tiver o inicial de tudo, se você já não tiver uma boa relação com a natureza, você não vai conseguir avançar no sistema orgânico. Tem que ter amor, tem que gostar.